Um caminhão ficou destruído após pegar fogo. O fato aconteceu na RO-010, próximo ao município de Pimenta Bueno. Ainda de acordo com as informações, o corpo de bombeiros do município de Pimenta Bueno foi acionado via 193 para realizar atendimento de incêndio em veículo pertencente a uma empresa de manutenção de rede elétrica. O fato aconteceu aproximadamente no quilômetro 5. E segundo os relatos do motorista, o incêndio teve início por baixo da gabine, próximo à alavanca de câmbio. O incêndio consumiu toda a gabine e se alastrou muito rápido. Foi realizado então o combate direto, visando a proteção do tanque de óleo hidráulico do MUC e o transformador que era transportado, para que não ocorresse o agravamento da situação. Ainda conforme os relatos, eliminando-se o risco foi realizado, a extinção e o rescaldo das gabines do veículo. De acordo com os bombeiros, foi detectado o vazamento de óleo diesel do tanque, onde a guarnição dos bombeiros confeccionou uma valeta de contenção para que o óleo não atingisse a valeta de escoamento de águas pluviais. O trânsito precisou ser interrompido por alguns instantes até que o incêndio estivesse controlado. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.